Olá, vamos bordar comigo mais um barrado para pano de prato, trabalhando com um ponto crivo tradicional, mais um ponto X, tá certo? Para esse barrado, vamos ter primeiro o cuidado do desfiar, que vai ser quadrinhos menores, para a gente conseguir um trabalho bonito no crivo. Vamos lá! Deixando o espaço de 4 cm da barra, da bainha da máquina, a altura do pano, eu vou tirar o meu primeiro fio, puxo este fio, devagar até a lateral. Então, eu costumo puxar primeiro o primeiro, para facilitar os seguintes. Aí, agora, puxo mais um, vamos tirar. Três, três fios. Conta, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, tiramos mais três, dois e três. Contando, mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo, o oitavo e nono tiramos. Até ficar com oito filas desfiadas, tá certo? Está aqui a primeira parte desfiada desta barra. Tirada oito filas, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, eu tiro três fios. Vamos trabalhar desfiando na vertical. Deixando aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Veja. Aí, vou tirar dois fios. Corto este fio. Puxo, puxo ele delicadamente até na parte de baixo. Veja como eu estou puxando. Com cuidado para não ultrapassar aqui, porque fica feio. Chegando aqui, eu prefiro cortar com a tesoura, para não repuxar o fio. Aí, conto novamente, um, dois, três, quatro, cinco. Tiro mais dois fios. E assim, eu vou quadricular toda esta barra, para depois, vamos trabalhar com o ponto crivo. Tá certo? O cuidado agora é nessa parte desfiada, que requer um pouco de atenção, para não puxar fios não desejáveis. Veja como vai ficando os quadrinhos. São quadros pequenos. Repetindo, um, dois, três, quatro, cinco. Tiro. Dois. E assim, vou delicadamente, tirando este fio. E volto para mostrar a vocês a parte toda quadriculada. Para começarmos a bordar. Vamos começar agora a trabalhar com o ponto X ou ponto mais na diagonal. Veja bem. Eu amarro minha linha no avesso. Saio com ela, venho. Veja aqui o primeiro quadrinho. Eu coloco a agulha aqui. E saio com ela aqui embaixo. Aí, vou seguir com ela trabalhando nesta posição. Veja. A posição que vai ficando estes fios. Se você observar, aqui é um quadrinho de quatro. E a posição é esta. Eu sigo esse alinhamento. Veja. Saio com ela aqui, a agulha. Aí, veja que eu estou trabalhando. Este quadrado. Agora, aqui, até chegar em cima. Seguindo e completando. Aí, veja que a posição dessa primeira parte. Venho agora no mesmo local que foi trabalhado. Completando o X. Completo o X. Essa é a primeira parte do nosso trabalho. Venho. Cheguei aqui. Completei meu X. Vou começar a trabalhar agora. Aqui que eu quero formar as filhas para depois trabalharmos com o crivo tradicional. Começando a segunda carreira. Veja. Fechei. Completei o X. Aí, saio com a minha linha. Venho com ela aqui. Dou esta voltinha e começo a trabalhar aqui. Aí, você vai observar o alinhamento, que é este, da diagonal. Completando até em cima. Veja. Um, dois. Aqui. Chegando já no final. E agora, a gente volta. Completando. Completando. E ficando com este resultado. Dessas carreiras no ponto X. Que vai destacar quando trabalhar com o crivo tradicional. Minha segunda carreira desse entrançado. Quero trabalhar mais outra carreira. Aí, venho com o meu X, olha. Minha linha. Terminei meu X, venho com a minha linha. Veja. Veja que vai ficando um detalhe aqui no meio, gente. Se você observar, um detalhe trabalhado com o X. Do esta voltinha. Do esta voltinha e venho para aqui. Esse mesmo pontinho que dei aqui. Eu, em tranço a minha, voltando para mostrar a vocês. Eu termino o meu X. Veja. A linha. Olha aqui o avesso. Aí, eu coloco minha agulha já no próximo quadrinho. Aqui, eu dou uma voltinha. E já venho para a diagonal. Trabalhar a próxima carreira. São três filas do ponto X. Que vamos trabalhar em toda a extensão desta barra. Aí, voltando aqui. A posição é essa. Vocês não podem perder essa posição. Porque, se perder, vai ficar errado. Não aperte muito. Puxe delicadamente a linha. Estou trabalhando com a linha Cleia. Mil. Se quiser trabalhar com a linha mais grossa, fica a critério de vocês. Como em sacaria. Olha aqui o detalhe. Veja o detalhe aqui no meio, que destaca, nesse formato, já formando como uma florzinha, a posição que está trabalhado, esse ponto X. E terminei as três carreiras desejadas. Agora, vamos trabalhar com o ponto crivo tradicional em todos esses quadrinhos aqui. Vamos dar um espaço. E depois, iniciar essa mesma fila aqui. Tá certo, gente? Vamos primeiro para o ponto X. O ponto crivo tradicional. Terminei essa carreira, né? Do X. Agora, vamos... Veja onde saiu. Eu saio com a linha. Vamos colocar no avesso, pra vocês verem como... Aqui é o avesso. Cobri o X, aí eu venho com a minha agulha. Vou sair com ela aqui, ó. Aí, aqui eu vou trabalhar o crivo tradicional. Aí, primeira volta. Segunda. Já saiu aqui. É necessário a gente trabalhar... Toda a posição, porque vai ser trabalhado tanto na horizontal, como na vertical. Todos esses fios ficam entrançados com a linha. Tá certo, gente? Aí, trabalhamos logo na horizontal, pra depois ir pra vertical. Aí, veja. Primeira volta. A segunda já sai aqui. Voltando. Vou explicar pra vocês. Dei a primeira volta, olha. A segunda volta, eu saio já aqui. Dou a primeira volta. A segunda, eu saio aqui. Primeira. Segunda. Aqui. Contando. Um, dois, três, quatro. Primeira. Segunda. Repetindo. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, a gente já vai iniciar esse trabalho na diagonal, certo? Mas, não vai ser o caso, porque aqui vocês já iam fazer da seguinte forma. Veja aqui o espaço. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, eu já venho para aqui. E já começo a trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco. E já começo a trabalhar essa primeira fila na diagonal. Vamos até aqui em cima. Vamos até aqui em cima. E seguindo. Nesta mesma posição. Trabalhando e chegando já aqui em cima. Pra vocês terem a noção de como vai ficar esse detalhe na diagonal. Completando o X. Aí, veja como vai ficando linda. E bem destaque esse barrado. Aqui eu completo o meu X, ó. Aí, veja aqui. O que é que eu faço? Completo o X. O trabalho já está pra seguir do mesmo jeito. Mas, aqui vamos trabalhar, como eu falei, com toda esta partezinha aqui. Aí, veja onde saiu a linha. Aí, o que eu faço? Voltando. Primeira laçada. A segunda já saiu aqui. Primeira. Segunda no próximo quadrinho. Primeira. Aí, a segunda, você já sabe que a linha já sai pra aqui, ó. A primeira. E a segunda. Aí, o que eu vou fazer? Veja aqui. Eu quero trabalhar primeiro na horizontal, pra depois a gente ir pra vertical. Já tem duas filhinhas aqui, completas, não é isso? A gente vai trabalhar essa daqui. Aí, eu viro. Venho com a minha linha aqui. E faço aquele trançado bonito, para deixar o avesso bonito. E saio... E saio... Já com aqui, ó. Aí, veja como ficou o espaço bem menor, pra gente dar continuidade. Aí, aqui, eu sigo. Primeira volta. Segunda volta, é no próximo quadrinho. Primeira volta. A segunda, já no próximo quadrinho. Primeira. E a segunda, a gente já vem para essa fila aqui. Aí, eu viro, coloco novamente a minha linha aqui, para dar um espaço. E já começo a trabalhar a próxima carreira. A primeira, laçada. A segunda, aqui. Isso aqui é um crivo que estamos trabalhando. E vai deixando esse resultado, gente. É um trabalho delicado. Vocês também podem trabalhar esse crivo com a linha pés ponta. Então, eu estou trabalhando com a mesma linha Cleia, que fiz o ponto X. Mas, se vocês optarem... A linha aqui errei. A segunda, a laçada, já sai aqui. Pronto. Completando essa carreira, vamos agora começar, pra vocês terem noção, de como vamos trabalhar na vertical. Veja que aqui já está trabalhado todos esses fios na horizontal. E agora, vamos trabalhar esses fios aqui, olha, na vertical. Veja aqui. Isso aqui, todos ficam entrançados. Aí, vamos começar dessa carreirinha daqui, pra gente dar sequência. Aí, eu venho, coloco minha linha por aqui, olha. Deixo um espaço, pra depois fazer a amarração. Puxo, dou uma laçadinha. Peixeira segura. E aqui, eu saio. Primeira voltinha. Segunda, no quadrinho, de baixo. Primeira voltinha. Segunda, eu venho pra esse quadrinho. Aí, o que eu faço? Porque aqui, a gente vai trabalhar com um ponto azul, dando o acabamento nesse detalhe aqui, dessa barra. Aí, eu venho pra aqui, eu dou um pontinho, pegando esses fios, delicadamente, olha. Para dar continuidade ao meu entrançado. Primeiro. Segundo, já venho pra cá. Primeira, primeira volta. A segunda, aqui. Veja que esses buraquinhos vão aumentando, fica só esse detalhe da barra. Primeira. Segunda. Aí, eu venho trabalhar aqui, ó. Aí, eu vou fazer o seguinte. Essa carreira que eu venho. Vou sair com a minha linha aqui. Aí, eu coloco a minha agulha aqui. Claro que eu não vou deixar esse fio longo, ultrapassando. Esse foi o que a gente começou. Depois, corta. Aí, passa por aqui. Dá esse entrançadozinho, ó. Escondendo o fio. E saio aqui. Primeira voltinha. A segunda posição. Essa aqui, eu estou completando o crivo. Primeira. A segunda. Esta posição. Primeira. Segunda. Já venho aqui. Primeira. Segunda. Pra gente vir pra essa outra fila. Olha aqui como vai ficando os buraquinhos. Aí, eu dou essa voltinha aqui, delicadamente, com a minha linha. Fica bem discreta, ó. Escondidinho. E vou continuar em trançando os fios e completando o meu crivo. Primeira. A segunda já sai aqui. Primeira. Aí, sempre lembre que a segunda volta, a gente já sai no quadrinho seguinte. A primeira, eu completo o meu quadrinho. Aí, na segunda, eu já venho pra aqui. Esse é o segredo da gente formar esse lindo detalhe. Eu sou apaixonada pelo ponto crivo. É um bordado muito nobre. Agora, vamos a essa carreira aqui, olha. Pra gente completar. Repetindo. Eu não venho passar esse fio pra aqui. Aí, eu faço esse entrançadozinho, delicadamente, aqui. E vai ficando esse ABC aqui. A gente corta depois que quando ele começou. Aí, eu já saio. Aqui. Primeira voltinha. É aquela que damos. A segunda, quadrinho seguinte. Primeira. Segunda no quadro seguinte. Primeira. Segunda no quadro seguinte. A primeira. E agora, eu já venho pra esse aqui, ó. Veja que a gente tá completando. Aqui já está completa. Tanto na horizontal, como na vertical. Aí, vai ficar destacando esses detalhes na diagonal. E observando que destaca aqui e esse do meio, olha. Onde foi trabalhado o X. Veja que lindo barrado trabalhado com um ponto crivo. E um ponto X na diagonal. Que belo resultado. Aqui, vocês vão fazer o acabamento com o ponto azul. Que já tem vídeos ensinando como trabalhar com o ponto azul. Indicação desse ponto azul. Uma linha pés ponto. Ou uma linha de costura em duas voltas. Tá certo? Se vocês gostaram. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal. Compartilhe. Que a gente vem com mais barrados para bordarmos juntas. E a gente vem com maisermos.